Eu sou a Ninha e eu sou o bebê e eu sou o papai e eu sou a mamãe e hoje a gente vai fazer o desafio do ovo E como é que vai ser? Quebrar na cabeça! Ovo cru? É, cru e cozido! Então, tem seis ovos crus e seis ovos cozidos. A gente não sabe o que é, que eu cozinhei com vinagre pra não quebrar a casquinha e aí eles ficam todos iguais, ó. Então, bora lá? Para! E quem conseguir sair sem nenhum ovo cru quebrado? Não, pode sair, né? Porque sem o campeão... Quem não se sujar é o campeão do jogo. Não, mas se sujar menos que os outros... Que levar só uma e o outro levar três, daí pode fazer o pedido, é o campeão? É o campeão. Então, quem não se sujar ou quem levar só uma é o campeão. Vamos lá, vamos ver quem começa. Tira um papel, tira outro papel. Não, tira um outro também. Tira um o que? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem é o primeiro? A mamãe. Ana, o segundo. Quem é o segundo? Mostra pra todo mundo quem tá escrito o tamanho. Mostra lá. O segundo é o... Pepe! Agora, o terceiro. A terceira é a... Aninha! O pai vai ficar por último. E depois o papai. Opa, tio, pai! Tá no pedido a mãe. Ai, eu começo. Não, a gente escolhe os outros. Eu pego, tá misturado. Quem será? Quem você primeiro, Aninha? Primeiro no Pepe? Eu vou primeiro no papai. Não, eu, eu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não pode sair, hein? Não, não, não. O pai vai ficar. Depois do pai é você, hein? Não tem como fugir. Vamos lá, vamos lá no papai. E aí, gente, o que será que vai ser? Um, dois, três. Três. É ética, que boa. Não pode ficar sentindo. Tem que pôr a mão e pegar. Agora, quem vai? O Pedro. O Pedro. Um, dois, três. E agora, quem vai? Quem vai agora? O pai. O Pedro. Agora, primeiro na mãe. Você vai em mim? É, a mãe primeira. Ah, não, Pepe. Devagar, hein? Ai, que doido. Ah, o meu é cozido. Ele nem abriu. E agora, hein, quem? Agora, Ana. Ana. Ai, Ana, Ana já foi dois. Mas, ó, eu e o Pedro estamos limpinhos. Ah! A Ana já foi dois. Eu e o Pedro estamos limpinhos. Já perdi. Mais ou menos limpinhos, né? Ai, meu Deus. Quebra, Pedro. Olha, meu Deus. Quebra a parede. Quebra a parede. Quem vai lavar depois? Já deu. Agora é a Aninha. Eu. Vai com carinho, hein? Já dá para o primeiro Pedro. Vai quebrar no Pedro? Sim. Ai, meu Deus do céu. Está preparado, Pedro? Ah! Eu sou... Eu sou... Eu sou... Vocês estão tomando banho de ovo? Sim. Ai, eu sou... Ah! Ai, eu sou limpinha! Ah! Vai, vai, quebra o meu pai. O pai está dançando. Vai, Ana. Está bom? Sim. Não calquear. Não calquear. Virou uma pedra? Senta aqui a minha, minha. Era cru, Ana. Você que não quebrou. Vai lá, senta. Vai, senta, Ana. Agora é o papai. Vai, meu Pedro. Por enquanto, eu sou a vencedora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, a Ana também era cru, cozida. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que lindo! Querido que o pai é, né? Sacanagem, me dá um abraço. Me dá um abraço, minha filha. Passa no pai. Ó, passa no pai. É, eu amei esse vídeo. É, eu amei esse vídeo. E quem gostou, faz o quê? Deixa o like. E? Ai! Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Não se levanta, não levanta. Ela é bem, sua neta moda. Tá bom? Vamos lá. Tchau, tchau. Obrigado.